Fala aí rapaziada, uma boa tarde pra todos, estamos aqui na Revista K, mais uma vez, eu, Leandro, Sebastião Estamos aqui fazendo um trabalho aqui de retirada de vazamento de óleo dessa BMW X1, beleza? Mostrar pra vocês aí onde tá vazando, como resolve esse problema, tá? Mais um vídeo aqui aí pra vocês que estão se divertindo aí, aprendendo mais a respeito de manutenção de automotiva Conosco aqui na Revista K, beleza? Desde já, já te peço que você deixe aquele like em resposta, se inscreve no canal, tá bom galera? Ativa o sininho aí pra poder tá recebendo as notificações aí de todos os serviços que nós estaremos postando Mostrar pra vocês aqui galera, chega pra cá Esse carro tá com vazamento de óleo bem acentuado galera, aqui ó Na parte de... Cárter Cárter, beleza? Ó, o cárter se você for ver, tá todo ele vazando bastante, ó Tá? Aqui também no parafuso de descida de óleo, tá? Já estamos começando aqui a desmontagem, tá bom? Pra fazer a substituição aqui, dessa junta, tá? Da tampa do cárter aqui A gente é obrigado aqui a dar uma decidinha no agregado, certo pessoal? Nós já começamos aqui a... Soltamos aqui a caixa de direção, né? Soltamos aqui também, ó Em cima o agregado Soltamos lá em cima a coluna Não é isso, Tião? Mais o que? Que eu esqueci de alguma coisa? Não, sai mesmo E é isso aí pessoal Estamos aí fazendo a descida aí Daqui a pouquinho eu vou tirar o cárter e vou mostrar pra vocês aí, tá? A limpeza A cola que nós vamos colocar, certo pessoal? Olha aí, ó Um vazamentozinho de óleo bonito aí, olha Aí não há óleo que aguente, né pessoal? O cliente toda hora tem que botar óleo no carro Mas agora a gente vai dar a solução nisso Vai ficar show de bola Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui Isso aí pessoal Dando um prosseguimento aí ao vídeo Mostrar pra vocês aí, ó Que o carro tá sequinho, ó Acabou o vazamento, beleza? Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui no detalhe aqui, ó Colocamos aqui uma junta Siliconezinho, ó Tá? Tudo sequinho Já prendemos já o agregado, beleza? Demos um talento aqui nesse bujão também Que tava vazando também Lá em cima, tudo sequinho, ó Nada mais escorrendo, ó Tá vendo? É isso aí pessoal Agora a gente vai fazer a aplicação do óleo, né? Funcionar o cara E é isso aí Beleza? O mais chato desse serviço realmente, galera É abaixar o agregado, tá? Tem que baixar o agregado Não tem jeito, tá? Soltar a caixa de direção Dá um trabalhinho também Depois pra você colocar a caixa de direção no lugar É bom você não mexer Pra poder não perder a posição Beleza? É um descuidado que você tem que ter O motor é preso aqui, ó Tá vendo? No agregado, ó Então você tem que soltar aqui os calços de motor Prender lá em cima Como a gente tinha falado, tá? Prender lá em cima lá com o cavalete O motor vai ficar praticamente pendurado no cavalete E você consegue arrear o agregado aqui E conseguir retirar o cárter Beleza? Nós soltamos essa tampa aqui também Aqui da caixa Vimos que não tem vazamento Graças a Deus, né? Porque senão Teria que trocar Talvez aí O retentor que pega no volante do motor Mas não é o caso Não tá vazando, tá? A caixa de direção também tá sequinha Então Único e exclusivamente Mesmo vazamento pelo cárter, tá, pessoal? Esse carro já foi feito já Substituição de juntas superiores Então tá tudo sequinho lá em cima Vamos fazer agora aqui a aplicação do óleo Certo, pessoal? E como que vamos? Isso aí, galera Acabou de fazer a aplicação do óleo aqui, tá? Colocamos o mesmo óleo no lugar Porque o óleo do cliente era novo Então não tem necessidade de trocar Vamos ver aqui, ó Tudo sequinho, ó Tá em volta aqui do Da parte superior do motor, tá? Tudo seco, ó Já foi substituído aqui Junta da tampa do tuxo Todos os rings aí, tá? Aqui das duas válvulas aqui Que são É... As válvulas do controle de vanos, né? Também limpinha Lado de cá, ó Na calha Também ali Aquela calha Aquela chapa de alumínio ali Também tá limpinha Então não temos vazamento nenhum Né? Aqui na parte de trás, ó Vazamento nenhum Superior no motor Beleza? Era só inferior mesmo Agora vamos ligar Vamos ligar o bicho aí Deixar ele trabalhando Ligando Ligando Agora deixar ele trabalhar um pouco aí Tem de bola A máquina tá ligada O motor ainda tá aqui desmontado aqui em cima Que a gente teve que desmontar Toda a carenagem, né? Pra poder avaliar Se tinha mais algum vazamento Mas não tem Daqui a pouco Assim que a gente fizermos os testes aí Vamos tá Remontando as carenagens Beleza? Pra o motor ficar bonito de novo aí Certo? Trier 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 Trier